Eu não vou falar o que eu vou fazer não, hein, ó. Salve, John Vitor, mano. Ó, eu não vou falar o que eu vou fazer pros caras não, mano. Senão os caras vão tentar me copiar aqui. Ó, os caras me trolando aqui, os caras me trolando aqui, velho, ao vivo. Sim, ó, eu prometi que ia ter mágica ao vivo, hein, ó. Vamos adivinhar aqui, fazendo uma mágica aqui, ó, aproveitar que é com um inscrito aqui. Ó, tô sem ver aqui, ó. Eita, mano, peraí aqui, peraí. Ó, tô vendo não, deixa eu ver aqui, ó. Na câmera. Ó, os caras tão, ó, a carta vai ser um C de espada, mano. Se liga aqui, ó. Ó, sem olhar, sem olhar. Mano. Na moral, mano. Olha isso, mano. É mágica ao vivo e live, mano. Cara, só aqui vocês têm mágica ao vivo aqui com o Mister M do Nordeste, mano. Tão muitos pretendentes ao trono. Cara. Ah, que o segredo é que eu não posso contar, mano. Um bom mágico não revela o segredo. Olha, olha, não conta não pros caras, não conta não pros caras que eu tô tentando fazer. Vem, ó, vou fazer Goblin, viu? Ó, vou fazer Goblin, viu? Ó, vou fazer Goblin. Não fala pros caras não, que a gente vai tentar fazer demônio e deus, viu? Não fala pros caras não. Ó, é Goblin, hein? Ó, é outra, pros caras não dizer que é sorte, ó. Ó, tô embaralhando aqui. Ó, e a carta vai ser um Jota de espada. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, cara, um Jota de espada, mano. Mr. M do Nordeste aqui, ao vivo, mano. Live, ô, mágico ao vivo, mano. E aí, Davi, mano? Caramba, velho, olha isso aqui, mano, tá vendo? Ó, é, ó, é, mano. Ao vivo aqui, ó. Demônio, demônio e divindade aqui, ao vivo agora, mano. A gente vai apresentar aqui, demônio e deus, ao vivo na live, mano. Ó, quem sabe... Quem sabe depois a gente tenta revelar o segredo do mistério. Eu vou fazer a terceira aqui, mano. Ó. Demônio com deus e mágico ao vivo na live, velho. Só aqui na live da NGames PR, ó. Embaralhando só olhar aqui, mano. É difícil embaralhar sem ver, mano, que às vezes os caras... Ó, embaralhado aqui, ó. Agora vai ser o nove de ouro, hein. Nove de ouro. Olha só, mano. Nove de ouro, mano. Ao vivo na live aqui, hein. Mano, é deus, pastor e demônio na mesma composição, mano. Deus, pastor e demônio, velho. Como é que pode, mano? Ô, Vitor, deixa de desculpa, Vitor. Cara, é demônio, deus e paixão, mano. Cara, esse... É a tripse coroa, época aqui dos encontros, mano. Mano, essa trilogia vocês só encontram aqui na live, mano. Ó, eu vou mostrar aqui... Deixa eu pegar o outro baralho pra mostrar como é que se embaralha ao vivo na live aqui, hein. Diga o baralho. Ó, esse baralho aqui, ó. Ó, o baralho banhado a ouro, mano. Se liga nesse baralho aqui, isso é bonito, mano. Esse é bonito. Pera aí, viu? Eu sou o deus da guerra, cara. Ó, é. Ó, é. O baralho é banhado a ouro, mano. Não sei se dá pra ver aí, mano. Mas é banhado a ouro, ó. Ó, é. Se liga. Como é que nós embaralha ao vivo, ó. Eu vou passar as cartas de uma mão pra outra ao vivasso na live, mano. Ao vivasso, ó. Se liga aqui, viu, mano. Pera aí, mano. Pera aí, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu me concentrar. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso, velho. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso, mano. Ô, louquinho, meu. Ó. As cartas vão passar de uma mão pra outra aqui ao vivo. Eu não vou deixar cair, mano. Ó, se liga. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso, eu tô fora de forma. Cara. Cara, cadê uns tambores aqui, mano. Deixa eu botar os tambores aqui, ao vivo, aqui, hein. É. Pera aí. Os tambores agora, hein. Pera aí. Cara, pera aí que tá vindo mais demônio. Eita, mano, tá vindo demônio agora. Vamos botar mais demônio aqui no campo. Tá, tá. Estão escutando os tambores agora. Se liga agora, hein. De uma pra outra. Vamos lá. Eita, caralho, voou feitudo, mano. Tô fora de forma. Eita, que o bagulho não deu ruim aqui, hein. Eita, mano, que voou feitudo agora. Eita, mano, que agora... Eita, que agora deu ruim, mano. Agora vou tirar os tambores, mano. Fô, os tambores, velho. Pera aí. Cara, olha, tocando o tambor. Com deus e demônio e pastor, mano. Aí dá ruim, mano. Tirei, tive que tirar os tambores aqui, mano. Olha, um ovinho, olha, um ovinho. Eu sou o Eggman. Pera aí. Cara, é porque... Cara, eu tô fora de forma, mano. Você tem que... Cara, calma que eu tô fora de forma aqui. Calma. Pera aí que vai dar certo. Confia. Vamos confiar no coração das cartas. Última. Última. Última tentativa, hein. Concentração, mano. Vamos lá agora, hein. De uma mão pra outra. Olha. Caramba, eu tô é vesgo, mano. Cara, eu vou treinar. Vou treinar aqui. Mano, eu vou treinar pra fazer ao vivo aqui na live. Aqui não tá dando certo, não. Mano, não tá caindo nenhum na mão, velho. Última vez, mano. Cara, eu tô fora de forma, mano. Não tá dando, não, velho. Deixa eu tentar mais perto, mais perto. Mais perto aqui, vamos. Ah, mano, eu desisto daqui, mano. Não faço mais, cara. Não tá dando, velho. Não tá dando, velho. Opa, como é? Cara, é verdade. Sério de vitórias, mano. Com Deus e Damono. Cara, depois eu vou treinar, galera. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Vou aperfeiçoar aqui a técnica lendária. E aí eu vou tentar reproduzir com vocês, mano. Mano, coloquei o ovinho no campo, hein? Coloquei o ovinho no campo, mano. Cara, olha só o ovinho ao vivo. Olha o ovinho ao vivo, mano. Olha o ovinho, é top. Cara, o ovinho tá dando mais dano que o pastor, mano. Cara, o ovo tá dando mais dano que o pastor, velho. Olha o ovinho tenkudo. Olha o ovo tenkudo, mano. Segura o meu ovo, mano. Segura o meu ovo. Olha ele dançando, velho. Cara, eu embaralhei tudo aqui, mano. Cara, eu vou treinar. Cara, eu juro a vocês que eu vou treinar, mano. Eu vou treinar, velho. E eu vou fazer o negócio direito, velho. Cara, o ovo tá tancando tudo, velho. Mano. Agora é contra a moda agora, hein. O negócio aqui tá cabuloso, velho. Cara, não deu certo, não. Essa aqui não deu, velho. É porque esse baralho, ele é muito liso, mano. E o outro não dá, que o outro é de papelão, velho. Não dá, não. Cara, e eu tô sentindo que eu perdi algumas cartas. Depois eu vou procurar as cartas. Ô, Lucas, essa aqui é... É com os inscritos, mano. Essa aqui é com os inscritos. É a partida bugou, só deu pra entrar 7 na partida. A guerra nunca muda. Cara... Vamos botar as barras de madeira no demônio aqui, mano. Ô, Lucas, ó. Até agora, na live, já teve mágica ao vivo do Mr. M. Teve uma embaralhada que não deu certo, infelizmente, porque eu tô fora de forma. E agora a gente tá com demônio, pastor e deus na mesma live, hein. Cara, a lua de mel foi ótima. Até o último dia que a gente comeu umas porcarias aí. Me deu uma... Uma infecção intestinal, mano. Mas foi ótimo, filho. Tirando o último dia, a última refeição antes de voltar pra casa, deu merda. Eita, mano, a gente perdeu pro Vito aqui, velho. Eita, mano, perdemos aqui pro Vito, velho. Mas vai acabar com você. É verdade, teve dois jojos também, hein. Mano, barra de madeira no ovo, mano. Olha o que esses caras tão pedindo, velho. Cara, cavaleiro, eu posso ter sinergia de cavaleiro, né, mano? Eu acho que eu posso, né? É, eu posso ter sinergia de cavaleiro e ainda mantém um divindado, mano. Eu vou guardar o meu ovo aqui. Vou deixar o ovo guardado. Cara, ô Mike, mano. E o pior é que tava saindo por cima e por baixo, mano. Cara, deu uma crise, mano. Que eu não tava segurando comida, velho. Aí era por cima e por baixo, mano. Pensa na bagaceira, velho. Mas tirando isso, cara, a lua de mel foi perfeita, velho. Só que ontem a mulher ficou cuidando de mim, porque tava ruim o negócio. Tá faltando mais uns demônios aqui, velho. Tão muitos pretendentes para o trono. Precisamos de mais demônios aqui. Pra fazer a sinergia tão pedida pela galera aí. É, não veio aqui, mano. Humano, humano, eu vou comprar essa menina aqui. Quer ver meu novo trigo? Ô Davi, eu não posso, cara. Porque se eu pegar, eu perco a sinergia. Ou melhor, se eu pegar o feiticeiro, aí eu vou perder a sinergia de divindade. Porque os meus demônios vão virar uma peça só. E aí eu ganho a sinergia de demônio e perco a divindade. Por isso que eu não comprei o feiticeiro. Ô The Flash, mano. Eu vou fazer um vídeo assim nessa partida, mano. Essa partida foi muito da hora, mano. E o caso das marchas eu vou botar. Vou botar, mano. Vai ser muito da hora essa partida, mano. Olha, vamos chamar os caras pro pau aqui, mano. Aí sim, hein, Matheus. Nós pegamos o caçador 1 agora. Cadê aqui? Batalha, batalha. Vamos chamar os caras pro pau aqui, hein? Você é certo que você está bom em perder, hein? Eita, mano. A gente perdeu pro vilão aqui, hein? Cara, dá pra fazer... Desculpa, pôr, Altima. Eu sou o rei, o rei. O rei. Cara, daqui a pouco vai dar pra fazer Cavaleiro 4, mano. Se brincar, velho. Eu vou deixar o pastor, porque a gente está perdendo uns aqui. O pastor resiste a dano. Valeu, Alan, cara. Obrigado aí, mano. E aí, Watson? Mano, o Gwentar, eu acho que é casado, Felipe. O Gwentar é casado também, mano. Quem sabe aí uma parceria só no jogo com o Gwentar. Eita, os caras já estão botando um xamã aqui pra trollar nós, mano. O Menezes aqui já está metendo um xamãzinho pra trollar nós. Pô, louco, mano. Olha a quantidade de batman aqui, velho. Cara, deixa eu upar logo aqui, mano. Eu sei que é contra a mob, mas eu vou perder pra mob se eu não upar, velho. Se eu não upar, eu vou perder pros mobs, mano. Eita, eu fiz geleira 2, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí jogou o que sabe. Eita, mano. Eu não posso ter o... Eu vou ter que vender, mano. Vou desistir do Cavaleiro 4, velho. Eu acho que vou deixar o pastor, mano. Vou desistir do Cavaleiro 4, eu acho. Cara, não tem internet não, mano. Lá pra fazer o casamento ao vivo, hein. Beleza, Rafael, cara. Tamo junto, mano. Sabe, sabe, cara. Boa noite, mano. Eita, não dá pra silenciar aqui, né? Senão não dá B.O. Eita, mano. E agora, velho? O pastor... Eita, mano. É, tem que colocar a mana nos demônios aqui, mano. O problema aqui, velho, aqui... Eita, não, mano. Não era pra ter colocado o escudo no deus, mano. Eu não preciso, eu vejo seu aluno. Não acumula, mano. Não acumula, eu botei aqui porque eu sou vacilando, velho. Eu botei porque eu soltei sem querer, mano. Antes de ver. Ó, cara, eu vou desistir do... Eu vou voltar com o meu pastor. Vou voltar com o pastor aqui. É, tem itens que não acumulam, cara. Por exemplo... É, se eu fizer essa máscara aqui... Essa máscara aqui... É... Ela... Ela acumula a velocidade de ataque, mano. Por exemplo. Agora, por exemplo, parece que depois do último update... Itens de manas iguais também não acumula. Aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Cara, agora... Pera aí, viu? Ô, Mike, cara. O próprio jogo, ele te fornece essa informação, mano. Mas se não, cara, eu recomendo que você... Acompanhe vídeos, cara. Tem o canal do Gwentar também, mano. Se você não conhece o canal do Gwentar... Se inscreve lá no canal do Gwentar. O Gwentar faz muitas gameplays e tal. Dá dicas de sinergias. De combos, entendeu? O Gwentar, eu considero que ele faz um... Um conteúdo um pouco mais didático, cara. Eu faço, às vezes, um conteúdo um pouco mais... Humorístico aqui, mano. Às vezes, eu trolo sem querer, velho. Que embaraçante. Eu não queria ser tão fácil. Oh, não é que você seja gentil, garoto. Mano, quando eu upar para o... Para o outro nível, eu coloco o Doom, mano. Eu vou tentar upar para o nível 8, na rodada 21, para tentar vir um deus. Ah, verdade, hein, ó. Aqui aparece o... O Dom lembrou bem, ó. Nesse livrozinho aqui em cima, aparecem as sinergias, ó. As raças e tal. Os itens. Aí tem esse aqui, ó. Formações recomendadas. Que ele dá algumas dicas aqui. Mas, ó, nas peças, ele dá... Dá as sinergias aqui, ó. Sinergias de... Sei lá, geleira. Aí aparece todos os geleiras aqui. E aí você vai... Eita, mano, que a gente tomou uma surra aqui para o Victor, G7, velho. É isso aí, Mag. Mas vai acompanhando aqui, cara, que você vai pegando o jeito. É, The Flash. Só na live aqui, mano. Ó, o vivaço, mano. Ó, na próxima rodada eu upo para o nível 8. Aí o negócio começa a ficar bom, velho. Eita, pastor do nosso pastor. Eu sou inévitável. Esse cavaleiro aqui não vou querer não, porque daqui a pouco eu quero botar essa peça. As máscaras, mano. Tem um bocado de segredo revelado do MisteriM aí no YouTube, mano. Daqui a pouco é o vão 2, hein, mano. Daqui a pouco é o vão 2. Cara, tá vindo muito item de fechar, velho. Aquela máscara aqui, mano. Só que não vale a pena eu fechar, velho. Silenciar essa peça aqui. Que o Ultimate dela é muito bom, cara. Principalmente agora com Deus, velho. Eu sou o último demônio, hein. Mano, o último demônio que faltava aqui, velho. Olha a quantidade de demônios aqui invocados, mano. Cara, não vou esperar não, velho. Não vou esperar não, galera. Eu vou ter que comprar esse demônio aqui, cara. Vou ter que deixar esse cara doido e tal. O item de mana, cara. Vou colocar nesse demônio aqui. Esse demônio aqui é muito bom, cara. Esse demônio aqui, velho. O ovão 2 vai ficar pra próxima. Tem que chamar o padre agora. Tem pastor, tem deus e tem demônio aqui, mano. Cara, a gente tá com quatro demônios. Daqui a pouco eu vou colocar o quinto, mano, no campo. Usa teu poder, mano. Usa teu poder, mano. Eita, mano. Tá faltando um... Eita, cara. Agora tá cabuloso aqui, hein. Peraí que agora eu tô meio preocupado aqui, mano. Outro falo. Beleza. A Siren, dá pra comprar, mano. A Siren. Outro deus. Cara. Ah, galera. Eu vou fazer o Deus 3, mano. Vou fazer Deus 3, senão a gente vai tomar um pau e não vai chegar no late game, cara. Senão não vai ter late game, mano. Não vai ter late game, por isso que eu tenho que fazer. Agora o que eu posso tentar, sei lá, é fazer uma sinergia de bruxo daqui a pouco, mano. Se vier o Soul Rapper... Ah, pior que eu não posso colocar o Soul Rapper, porque eu tô com esse cara aqui, velho. Mas eu vou ver o que é que vai dar, mano. Esse cara aqui vai atacar o terror nos caras, mano. Se vier o Soul Rapper, eu venho do outro caçador, mano. Se vier o Soul Rapper, eu venho do outro caçador. Sempre um passo em frente. Boa, boa. Cara, eu preciso do Zeus, mano. Opa. Cara, vou colocar mais um demônio. Só pra gente ver a quantidade de demônios aqui no campo, velho. Cara, deixa eu ver se eu... Pera aí, deixa eu ver se eu tiro o espírito aqui, velho. Mano, eu vou tirar quem aqui, velho. Cara, eu vou tirar o espírito por enquanto. Mano, a gente tá com... Sim, cara, todos os demônios no campo, né? É porque eu tô querendo só colocar os demônios, mano, no campo aqui, velho. Mas... Sim, verdade, o ovo, mano. Esqueci de comprar o ovo. Meu Deus do céu, que vacilo foi esse, mano? É verdade, o Venomensa, velho. Eu posso comprar o Venomensa pra comprar. É verdade, cara. É verdade, valeu aí, galera. Pra fazer esse energia de bruxo, mano. Cara, meu Deus, cara. Olha o que eu tô fazendo aqui, mano. Cara, pera aí. Cara. Cara, essa peça aqui não vai rolar, não, velho. Essa ela só rola com o mago, velho. Cara, outra peça dessa, mano. Pra fazer três, seria uma boa, mano. Cara, eu não sei se eu vou roleto agora, mano. Cara, eu vou fundir o Doom aqui, velho. Ah, mano, eu preciso... Eu não posso perder, velho, mais vida, cara. Eu tenho que gachar os ovos mesmo, cara. Os caras tão passando o carreto, mano. É verdade, velho. Por isso que eu preciso fazer... Gachar os ovos mesmo, mano. Senão vai dar merda, velho. Eu queria deixar esse cara três, mano. Seria lindo, velho. Deixar esse cara três, velho. Tão muitos pretendentes para o trono. É verdade, cara. Mas agora passou, cara. É porque eu fiquei tão naquela de comprar todos os demônios, mano. Cara, daqui a pouco eu vou upar para o nível 9, galera. Vou upar para o nível 9. Aí eu coloco o Venomance. Tirar o Pantom aqui. Tirar quem aqui, mano? Pantom quem aqui, velho? Ah, essa demônio aqui. Beleza, vamos vender os espíritos aqui. Cara, é porque eu estou querendo fazer a sinergia de demônio, galera. É por isso que eu não posso vender ela. Eu estou querendo fazer a sinergia com todos os demônios e deuses. E ainda tem um pastor no meio, velho. É por isso que eu não quero vender a Pantom aqui. A outra demônio. Eu estou querendo fazer a sinergia de demônio e deuses, mano. Só para mostrar para a galera que... Opa, mano. Opa, mano. Agora que vai começar a ficar bom, mano. O negócio aqui. Cara, eu vou colocar no Fallen esse item. 34, dá para usar 4, 5, 6, 24 com 5. Se eu vender esse cara aqui, dá para upar, mano. Espera aí, vou upar para o nível 9, cara. Porque eu não tenho margem de erro, não, cara. E eu quero o Zeus. Eu quero o Zeus. Ó, agora a gente tem bruxo, hein, galera. A gente tem bruxo agora. Sinergia de bruxo também. Vamos ver agora, hein, como é que fica. Opa, o cara deu o escudo aqui nos caras. Mano, vida de viagem, né, mano? Cara, 5 demônios, um deus e um pastor, velho. Só aqui, velho. É, a gente perdeu aqui, mas perdeu por um pouco, cara. Cara, agora eu preciso do Zeus, mano. Eu estou precisando do Zeus aqui, deixa eu... Ô, Costa. É porque se eu fechar a Feiticeiro 2, mano, aí eu mantenho a sinergia de demônio, só que eu perco a sinergia de divindade, entendeu? É porque eu estou querendo fazer a sinergia de divindade, mano. Mas, com certeza... Com certeza, se eu pegasse o Feiticeiro, seria melhor, entendeu? Só que, como a gente está fazendo uma sinergia meio troll aqui, mano, aí a gente está querendo manter a sinergia de divindade com o demônio aqui. Mas, se não, com o Feiticeiro lá, seria muito bom mesmo. Agora eu vou tentar juntar dinheiro para ver um deus, mano. Um Zeus, aliás, um Zeus. Eu vou segurar aqui um pouco de juros, para daqui a pouco a gente roletar e tentar vir um deus para a décima peça. E aí a gente vê como é que fica aqui. Aí eu posso pensar em tirar a sinergia de cavaleiro, para colocar a Siren. Porque talvez ela seja melhor. Porque, na verdade, as únicas duas peças de demônio que valeria a pena eu colocar com a sinergia de deus, seria esse cara aqui e a Pantopin aqui, e essa outra aqui, ó. Porque o Ultimate dela fica 3 segundos, mano. Fica muito bom o Ultimate dela. São as duas únicas peças que valem a pena com a sinergia de divindade. Agora, como a gente está fazendo uma estrolada aqui, uns testes malucos, aí eu estou com todos os demônios aqui, mano. Mas, se vocês querem fazer divindade com demônio, eu só recomendo fazer os dois que eu falei aqui. Beleza? Ó, agora talvez dê para combar esses dois aqui, mano. Talvez. São itens diferentes. Mano, é verdade. Os caras estão perdendo para essa build, mano. Os caras chorando no chat aqui, ó. Mano, perder para essa build é cabuloso, hein, mano. Opa! Será que a gente deixa esse cara 3, mano? Cara, eu vou tirar esse DG de cavaleiro aqui, mano. Porque esse cara aqui vai servir muito, velho. E aí eu posso colocar o Soul Rapper, caso venha, mano. O Soul Rapper aí. Esse cara... Não, peraí, vou deixar assim mesmo. Eu acho que dá para vender já, né? Cadê o Doom aqui? O Doom tá... Cinco segundos, mano, o Doom. A cada cinco segundos ele tá sentindo os caras. Cara, é porque... A habilidade do Doom é algo que, digamos assim, acaba... Acaba TF, sabe? Sempre um passo atrás. Ou seja, eu consigo comprar 4 experiências aqui. 4 de experiências, cada um aumenta 4, então 4 vezes 4 dá 16. Então com 20 de dinheiro, eu consigo aumentar 16 de experiência, 16 mais 5 vai dar 21, então não dá pra upar pro nível 10. É, mas é verdade, sempre é bom usar múltiplo de 4, porque você não tem o risco de, por exemplo, ficar com 39 de 40 e tipo, gastar 5 pontos pra ganhar 1 experiência, entendeu? Cara, essa Lama da Fantasma aqui vai ser uma boa, hein? Eu vou colocar no Doom aqui com certeza, mano. Mano, a gente vai ganhar dos caras aqui, mano, não acredito, velho. Vou colocar aqui no lugar do Goblin, colocar o Soul Reaper aqui. Beleza, vamos colocar o Ultimate dele, é bem melhor mesmo, né? Ultimate dele, o do Venom não é tão bom não, o do Venom. Agora aqui vai dar bom pra caramba, ó, 2,5, só falta um Dendimano no Soul Reaper aqui. Aí ele vai sair por ano geral aqui, eu acho que eu já posso vender o Venom aqui, mano, não me interessa mais não. E aí, Pedro, salve, salve, mano. O amor é o poder, mas o lightning funciona também. Na próxima rodada eu upo pro nível 10, hein? Na próxima rodada, aí vai ser um múltiplo de 4 e o dinheiro que der aqui vai dar pra upar pro nível 10. Aí vai dar bom. Build de Deusmônio aqui, pastor. A gente precisa colocar muito Dendimano nesse cara, velho. Agora que eu comprei o Shaman, não sei se vai lá pra ele, a Siren, mano. Só que a Siren 2 com certeza é melhor que esse cara 1. Mano, esse cara aqui tá tocando um terror nessas bolas, mano. Olha, toma um monte de bolas, mano. Olha, tome. Só que agora não deu, mano. Só que agora não deu, mano. Mano, valeu Zeus, mano. Ô Zeus, a gente tá esperando aparecer você aqui, mano. Porque tá faltando o Zeus pra fechar a comp aqui. Cara, vai ser vídeo com certeza essa partida, hein, mano. Cara, eu vou colocar o Shaman aqui, mano. Mas... Talvez fosse melhor a Siren, hein? Eu acho que seria melhor a Siren, mano. Bora torcer pro Zeus aparecer aqui, mano. Na rodada 35 a Zeus. Caralho, demora muito, Zeus. Cara, a gente tá nível 10, cara. Se nível 10 é trollagem, mano. Eita, mano. Os caras aqui tão batendo... Eita, mano. Que o Matheus agora... Maluco, o Matheus tá brabo aqui, mano. Fechou divindade com... Um assassino, mano. Ele tá com os dois demônios fortes com o mago. Ó. A amor é o poder. Eita, o Shaman 2, hein? Cara, eu vou tirar essa peça aqui e vou colocar a Siren, mano. Pra ver se ela petrifica a galera. Cara, eu tô sem dinheiro pro rapper aqui, mano. Se a gente ganhar, eu compro o rapper e desbloqueio aqui, hein, mano. Se a gente ganhar... Ô, Yorgs. Eu acho que não, cara. Não vale a pena fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui porque... A gente testa as paradas ao vivo aqui, mano. Mas, ó. As únicas duas peças que vale a pena você deixar na sinergia de demônio... É esse cara aqui. E a assassino. A demônio assassino que tem uma habilidade muito boa. O resto não vale a pena, cara. Eita, mano. Agora o bagulho aqui tá novo, né, velho? Eu posso ouvir os voos voando. Mano, pelo menos o Matheus voou, cara. Só que a gente tá perdendo com o Pedro agora. Suba-me em para o Skull Hunter. Eu sou o ZEUS. Oh, não se preocupe, Skull Hunter. Os únicos dois demônios que vale a pena deixar com sinergia... É esse daqui e esse daqui, mano. Vamos ver se a gente ganha, cara. Não, daqui a pouco a gente apela pra ver se ganha, viu? Daqui a pouco a gente apela. Só veio pra ver essa sinergia, mano. Cara, provavelmente eu vou fazer um vídeo dessa sinergia aqui, mano. Porque é difícil pra caramba fazer isso aqui, mano. Eita, mano. Vamos perder pro dragão, velho. É, cara. Perder pro dragão aqui, velho. Poxa, o cara ficou com 500 de vida, velho. Cara, cadê o ZEUS, mano? Eita, mano. E agora, velho? Eu quero esses dois caras. Vou ter que travar, velho. Mano do céu. Deixa eu adiantar um pouco esses caras aqui, velho. Pra ver se dá um pouco melhor. Ô, Victor, eu já joguei sim. Inclusive, o vídeo de amanhã vai ser jogando no modo de dupla. Cara, se eu trocar o demônio e o cavaleiro por essa peça aqui, vai ser muito melhor pra gente, cara. Muito melhor mesmo. Só que eu tô meio que trolando aqui pra deixar os cinco demônios, velho. E a gente tá ganhando o Vito, hein? Que é o primeiro lugar, mano. Olha. Só foi eu trocar a composição aqui, deu bom. Olha, o Pedro pegou a gente. Opa, o Pedro pegou o beco, hein? O Pedro vazou. Agora sim, sou o Rapper 2. O seu medo me sustenta. Outra barra de madeira. Agora eu vou colocar a barra de madeira no Fallon aqui, mano. Vou colocar no Fallon Witch aqui. No Fallon, quer dizer. Cara, vamos tentar colocar esse cara a três, mano. Falta só dois ou um dele em um ovinho, mano. Vamos tentar. Vamos ver se dá tempo aqui, cara. Infelizmente, a parte deu meio que uma trollada, cara. Aí meio que bugou. Tava com oito pessoas e começou com sete. Uma saiu e bugou a sala. Aí eu comecei a personalizada com sete pessoas. Cara, mas a gente vai ganhar aqui, cara. Eu não acredito, mano. Que a gente vai ganhar com cinco demônios, divindade e pastor, mano. Mano, eu não acredito, mano. Cara, o Menezes tá pegando. A gente tá perdendo, velho. Mano, a gente vai ganhar aqui, velho. Caramba, agora é X1 com o Menezes, mano. Cara, e não o Zeus é os dois, mano. Mano, não o Zeus é os dois, velho. Colocar no Doom agora, pro Doom bater muito. Colocar no... Colocar em quê, mano? Vou colocar no... Colocar no Soul Reaper aqui, mano. Soul Reaper. Salve, Juan. Salve, Juan, cara. Ô, Lucas. Bruxo seis eu não sei, cara. Eu sei que bruxo quatro vale a pena sim, mano. Se você pegar quatro bruxos bem fortes, cara, vale muito a pena, velho. Cara, a gente vai ganhar com sinergia de demônio, divindade e pastor, mano. Não acredito, velho. Ou não, mano. Meu Deus do céu, cara. A gente vai perder pro Menezes agora, velho. Caramba, mano. A gente perdeu aqui, velho. Caraca, o Menezes... A próxima vez, o Menezes fechou o Kava 6, mano. Cara, não veio, velho, o Deus, mano. Cara, olha o Dark, mano. Seria uma boa, velho, pra sinergia de... Caraca, maluco. E agora, mano? Cara, eu não sei o que eu faço agora contra... Caraca, maluco. O Menezes fechou aqui. Cara, o nosso... Ah, mano. Trolou aqui o nosso Palinthic, mano. Ele foi muito pra além de frente, velho. Agora acabou, velho, eu acho, mano. Petrifica, senhor. Petrifica, senhor. Ah, não, mano. Silenciaram ela na hora. Ah, cara, acabou, acabou, mano. Ah, o mundo perdeu. Cara, valeu, mano. Valeu, mano. Ah, mano. Não acredito, mano. Perdemos aqui, velho. Cara, o Felipe, eu não sei pra que eu quero o Xamã, velho. Não sei, velho. Ah, mano. Cara, a gente tava nível 10, cara. E não veio o Zeus, cara. Eu não acredito, velho. Cara, mas deu bom, cara. Cara, por incrível que pareça, mano. Deu bom aqui, hein. Mas parabéns aí pro Menezes aí, mano. Jogou muito, cara. E aí E aí E aí E aí Obrigado.